RCN Notícias RCN Notícias Olá, bom dia! Segunda-feira, primeiro de abril, o seu primeiro noticiário do dia está começando RCN Notícias, mas antes quero deixar bem claro que o nosso compromisso é com a verdade. Na bancada comigo, nesta manhã, meu amigo Antônio Luiz. Bom dia, Totó! Bom dia, bom dia a você que está ligadinho aqui logo pela manhã no RCN Notícias. Bom dia, Israel! Ontem o meu pé de espaguete estava maravilhoso, colhi maravilhosamente bem e nós vamos ter uma boa produção pela sequência. Que maravilha! Feliz Páscoa, antes de mais nada. Ah, claro, para você também. Primeiro de abril, meu cara. É, então, por isso mesmo que eu falei do meu pé de espaguete. Pois é, pé de espaguete, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o primeiro de abril, porque este primeiro de abril é considerado como o dia da mentira. Mas vamos aos destaques do nosso noticiário. Semáforos serão instalados em 10 cruzamentos aqui de Três Lagoas. Vacina BCG é eficaz em aplicações após 5 anos de idade. Medicamentos tem reajuste de 4,5% a partir de hoje. E não é mentira, hein? Motociclistas se envolvem em acidente na Avenida Ranufo Marques Leal. Até quando, né, gente? Ê, que coisa, hein? E o Detran libera aí a consulta para os veículos que foram recolhidos por pátio. Agora você pode consultar aí as pendências no aplicativo Meu Detran. Vamos aos destaques da nossa equipe de reportagem que está postos ao vivo comigo nas vias públicas, né? De Três Lagoas. Ele, Alfredo Neto. Bom dia. Tá certo, Alfredo. Quem chega agora com o seu destaque é ele, Cidney Cardoso. Olá pra você que acompanha o RCN Notícias, o programa do governo Desenrola Brasil, prorrogou o prazo para os usuários fazerem a negociação. Já já eu trago todas as informações. Muito bem, Cidney. Quem chega agora com o seu destaque é ele, Emerson William. Olá, bom dia pra você que está acompanhando o RCN Notícias. Uma ótima semana a todos. Hoje eu trago uma reportagem sobre o assassinato de Gilbanda de Paula. Nós conversamos com a ex-vereadora do PT, que estava com ela no carro no dia do crime. Já já você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Tá certo, Emerson. Daqui a pouco você chega aí então com o seu destaque aí nesta manhã de segunda-feira, 1º de abril. Vamos falar do tempo, porque a semana começa com o céu nublado nesta segunda-feira. Choveu ontem à noite, meu amigo Antônio Luiz. Pois é. O domingo começou assim, nublado, com a temperatura agradável. De repente, no período da tarde, meu amigo, os termômetros subiram. Pensei comigo. Falei, não acredito que lá vem ele novamente, o calor. Mas no finalzinho da tarde, início de noite, a chuva veio para amenizar aí essa temperatura. E a semana, como eu já disse, começa nublado e tem previsão de chuvas aí, que continuam com intensidades de fraca a moderada. Em Três Lagoas, a previsão do tempo indica só o aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros registraram a mínima hoje, 22 graus, e a máxima pode chegar aos 31 graus. Em Água Clara, tem previsão de chuva, assim como Três Lagoas. Mínima de 22, máxima de 32 graus. Em Inocência, céu nublado, com previsão de chuva apenas no período da tarde. A mínima em Inocência foi de 21 graus, a máxima de 31 graus. Vamos até Paranaíba, porque por lá o céu fica parcialmente nublado, não tem previsão de chuva nessa segunda-feira. A mínima foi de 22 graus, registrada 22 graus, a máxima chega aos 31 graus. Em Aparecida do Taboado, lá o céu fica nublado e tem previsão de chuva no período da tarde. Mínimas de 22 graus, máxima de 31 graus. Vamos aproveitar que nós estamos falando do tempo e vamos abrir a nossa janela aqui do RCN Notícias. Olha, imagens belíssimas desta segunda-feira. Inclusive, já quero deixar aqui, quando estava a caminho, eu passo ali na região, próximo da base do exército, do quartel, e estava um pequeno nevoeiro, sabe? Que clima gostoso. E isso a gente consegue perceber pelas imagens, o céu aí. Eu, quando eu venho pra cá, eu passo pelo lago e registrei essas imagens aqui do... Nevoeiro, né? Do nevoeiro, exato. Pequeno nevoeiro, olha só. A lagoa maior aí com aquele nevoeiro. Muito bonito isso. O pessoal ali correndo, pedalando, já fazendo sua caminha. Que delícia, hein, Totó? Muito joia, muito joia. Eu vou falar aqui, quando eu vejo essas imagens, assim, logo cedo as pessoas praticando o esporte, já fica aquela hashtag inveja, porque é uma delícia. Aproveitar o momento, né, o tempo. Já fazer seu esporte logo cedo. E aí tá o céu de Três Lagoas, parcialmente nublado. Lá ao fundo, bastante nuvens pretas, né, carregadas. Como eu disse, tem previsão de chuva para essa segunda-feira, aqui em Três Lagoas, de intensidade moderada. E os termômetros, meu amigo Totó, volta a subir, hein? Eita! Volta a subir, não é aquele calorão extremo, né, que nós enfrentamos de 39. 38, com a sensação térmica lá nos 44. Mas volta a subir no decorrer da semana, quinta e sexta-feira, chega aí aos 33 graus. Tá certo? Certo. Neste momento, tempo e temperatura? Neste momento, 26 graus é a temperatura aqui em Três Lagoas, com umidade relativa do ar de 75%. É lógico, né, com toda essa chuva toda aí, né? Mas a temperatura tá, eu acho alta, 26 graus logo pela manhã, né? Às 6 horas e 37 minutos, tá alta mesmo, né? Mas vamos lá então, 6 horas e 37 minutos, vamos direto para as ruas de Três Lagoas, com Alfredo Neto, que traz aí o balanço, né, das ocorrências policiais no final de semana. Infelizmente, meu amigo, mais um caso de afogamento. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Isso mesmo, na quinta-feira, um homem de 22 anos acabou sumindo nas águas do córrego do Pombo, que faz ali o limite de municípios entre Três Lagoas e Água Clara. Os militares do 5º GBM de Três Lagoas atenderam a ocorrência, fizeram as buscas durante a tarde e não encontraram o corpo desse homem de 22 anos. Já na retomada às buscas, na manhã de sexta-feira santa, o corpo foi encontrado a alguns metros de distância do local. O corpo da vítima, identificado apenas pelas iniciais RBS de 22 anos, que é natural do estado de Pernambuco, foi retirado das águas. A perícia da polícia civil e também da polícia científica foram acionados, foram até o local, fizeram o trabalho de praxe. Em seguida, a funerária plantonista retirou o corpo para a remoção até o IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, onde passou por necropsia e no sábado foi liberado para a família poder fazer a retirada para fazer tanto o velório como também o sepultamento. O caso vai ser investigado pela segunda delegacia de polícia civil e, infelizmente, temos aí um dos registros que mais chama a atenção em Traslagoas. E tivemos poucas ocorrências na época do calor extremo, que é o afogamento, já que somos banhados por três rios aqui em Traslagoas, rios grandes como o Rio Verde, o Rio Paraná e também o Rio Sucuriú, além desses rios pequenos e córregos, aonde as pessoas aproveitam para tomar banho. Depois, passado esse período aí de calor excessivo, aonde não tivemos o registro de graves afogamentos, agora tivemos, nesse período de feriado prolongado, esta vítima que aproveitou o feriado para poder se banhar em um córrego, aonde essa água desse córrego é turva, é uma correnteza, uma água bem forte, e essa vítima acabou aí tendo esse afogamento e perdendo a vida após tentar se divertir, se refrescar nesse córrego que é bem famoso, é um córrego que alimenta bastante as fazendas em voltas e ele corta ali três municípios, começa lá na divisa de Traslagoas com inocência, passa entre Traslagoas e Água Clara e vai desaguar lá no Rio Verde, Israel. Lamentável, né, meu amigo? Lamentável. Tá certo, Alfredo, daqui a pouco você volta aí com mais notícias do setor policial. Seis horas e quarenta minutos. Olha, você pode participar aqui do RCN Notícias mandando a sua mensagem para o 3509-7500, que é o nosso WhatsApp, ou então mandando a sua mensagem também para o nosso Facebook, facebook.com.br jpnewsms ou facebook.com.cultura.tvc. Por lá você curte, comenta à vontade e compartilha com seus amigos. Tá certo? Seis horas e quarenta minutos. A Prefeitura de Traslagoas prepara para sinalizar alguns cruzamentos. Essas vias receberão sinalização semafórica. Confira na reportagem. A Prefeitura de Traslagoas prepara para instalar sinalização semafórica em alguns cruzamentos, o que apresenta o maior fluxo de veículos. De acordo com o secretário-geral da Prefeitura, Gil Alexandre, o investimento chega a um milhão de reais. Nós temos essa tratativa junto com o DETRAN, com a presidência do DETRAN em Campo Grande, em que será fornecido dez semáforos para o município de Traslagoas. Então nós elaboramos o documento, fizemos esse estudo, apresentamos para o presidente, é claro que agora ele vem com a equipe dele, faz uma análise, sendo aprovado, aí sim será fixado esses semáforos aqui nas vias da nossa cidade. Ainda de acordo com o secretário-geral, essas vias já passaram por estudo da quantidade e horários de maior fluxo. Alguma delas, o secretário nos antecipou quais os cruzamentos que irão receber a sinalização semafórica. São elas, Rua Duque de Caxias, com a Rua João Gonçalves, Rua Duque de Caxias, com a Rua Orestes Prata Tibere, Rua Egídio Tomé, com a Rua Alcinda Mendes, Avenida Filinto Miller, com a Rua José Amilcar Congro Baços, e a Rua Guilhermino Esteves, com a Rua Rafael de Aro. De acordo com o secretário-geral, a prefeitura tem uma lista de cruzamentos que irão receber a sinalização semafórica, inclusive o valor que será gasto. Uma delas é a Jari Mercante com a Egídio Tomé, que só não recebeu a sinalização porque a obra ainda não foi entregue. Nós já fizemos um estudo a respeito, principalmente, dessas duas vias. Questão da sinalização semafórica, sinalização vertical, sinalização horizontal. O que ocorre atualmente é que essas duas vias, elas ainda estão sendo trabalhadas pela empresa. Não foi ainda, na sua totalidade, entregue ao município. Ainda estão em obras. Na custódia de Andrius tem a cicloflacha, que está sendo elaborada, e na própria Jari Mercante está ocorrendo a pavimentação. Então, essa empresa ainda está lá prestando o serviço, conforme ganhou ali. Tem um contrato específico dentro do projeto que foi alinhado junto com a prefeitura. Então, principalmente, nós estamos aguardando o fechamento, a entrega dessas horas, para a gente vir com toda essa parte de sinalização. Outras vias de maior fluxo de veículos que demandam sinalização também estão na mira do Departamento de Trânsito, como pontua o secretário-geral. Sim, nós temos a Clodoaldo Garcia, nós temos a previsão de semáfora, como eu disse, tem que ter tudo a ver com uma aprovação. Nós temos a Alcina Mendes, que sai junto à rua dos Oleiros. Essa é agora que nós estamos aqui recordando. Nós temos previsão na própria Jari Mercante, na Custódio Andros, Maria Guilhermina Esteves. Então, nós temos várias vias aí, já com o projeto apresentado por Detran, e é claro que nós dependemos aí da aprovação desses pontos. Todos esses pontos que demandam a sinalização semafórica já passaram por estudo e foram apontados para o Detran de Mato Grosso do Sul, o qual a Prefeitura de Três Lagos aguarda a liberação para a instalação. Fica a cargo do Estado. A nossa parte que nós fizemos foi apresentar já os pontos. Agora nós ficamos aguardando ali o Detran vir, fazer análise, aí sim, com a aprovação deles, com toda a parte técnica ali, de engenheiros, arquitetos vinculados ao trânsito, tendo a aprovação aí se inicia a implantação. 6 horas e 44 minutos e a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, a CEMED, fixou o teto de reajuste para os remédios em 4,5% neste ano. O reajuste começa a valer a partir de hoje, 1º de abril. O índice para o reajuste dos preços dos remédios coincidiu com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, dos últimos 12 meses, que registrou alta de 4,5%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A Câmara que regula o preço dos remédios no Brasil é um órgão interministerial responsável pela regulação do mercado de medicamentos no país. O colegiado é formado por representantes do Ministério da Saúde, da Casa Civil, da Justiça e Segurança Pública, da Fazenda e do Desenvolvimento. A Agência Nacional da Vigilância Sanitária também participa do órgão, fornecendo suporte técnico às decisões. Então está aí a notícia, né? Para você, meu amigo aposentado, depende dos medicamentos controlados. A partir de hoje tem o reajuste de 4,5%. A vacina BCG é muito comum na vida dos brasileiros. A maioria tem a marca no braço que vem desta aplicação. Porém, alguns adultos ainda não se imunizaram quando criança, o que pode deixar as pessoas mais vulneráveis a desenvolverem a tuberculose. O repórter Emerson William tem mais informações. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, uma das principais fabricantes de vacina do Brasil, apontou que a vacina BCG não é eficaz em pessoas acima dos 5 anos de idade. Por isso é importante a vacinação até essa faixa etária. Sobre este assunto, eu vou estar conversando com a coordenadora da Central de Imunizações, Humberto Azambuja, que vai falar para a gente o porquê disso, né? Humberto, explica para a gente por que a vacina BCG não é eficaz em pessoas acima dos 5 anos de idade. Na verdade, a vacina BCG é aplicada preferencialmente ainda na maternidade. Quanto mais cedo a criança receber a vacina, é o ideal para a sua proteção, porque ela vai receber e produzir anticorpos antes de estar em contato com o bacilo da tuberculose, que a gente entende que ela vai ter esse contato quando ela retorna para a sua casa, dependendo das visitas, enfim, ela vai estar exposta ao bacilo. Então, o ideal é que seja feita na maternidade. Aqui em Três Lagos, nós temos essa pactuação com o serviço hospitalar. Nós vacinamos, sim, os bebês ainda antes da auto-hospitalar. O ideal é que ele seja vacinado o mais rápido possível, senão ele vai ser vacinado com um período de 30 dias ou, no máximo, menor de 5 anos, porque a eficácia vai caindo com o passar dos anos, além do fato de que a pessoa já vai tendo contato com o bacilos e aí ela já começa, então, a desenvolver sintomas da doença ou ter esse bacilo alojado no seu pulmão. E a vacina BCG precisa de aplicadores treinados, né, para fazer a aplicação da vacina, certo? Sim, ela é uma vacina diferenciada dentro do calendário nacional. Por quê? Porque ela é uma vacina de bactéria viva atenuada. Então, tem sim que o vacinador ter uma técnica especial, específica, para aplicar. Então, a gente tem os nossos, né, os servidores dos hospitais do município são, sim, treinados. Caso essa criança não receba a vacina dentro do hospital, ele pode procurar uma unidade de saúde para receber. Aqui no município, além das unidades hospitalares, nós temos três unidades de saúde que fazem hoje essa vacina, que são a unidade do Vila Alegre, a unidade de São Carlos e também do Jardim Atenas, porque a gente prioriza a capacitação do profissional dentro do hospital. Certo. E a vacina BCG, ela protege contra as formas graves da tuberculose, né? Você pode explicar para a gente, a respeito dessa doença também, quais são essas formas graves? A bactéria, ela pode se espalhar pelo corpo e se alojar em órgãos vitais, como, por exemplo, a tuberculose meningia, né, nas meningias, que é o sistema nervoso, ela pode se alojar nos rins ou mesmo nos ossos, desenvolver a tuberculose óssea. Então, são formas realmente graves, né? A tuberculose pulmonar, embora ela seja uma doença grave, mas ela é tratável. A tuberculose extra-pulmonar, ela já é mais difícil o tratamento. Então, a vacina, ela vem proteger justamente contra essas formas mais graves. Então, esse estudo da Fiocruz, como você citou, ele fala que precisamos desenvolver novas vacinas contra a tuberculose no país para que a gente proteja também contra a tuberculose pulmonar. Hoje, quando a gente fala da cobertura vacinal, o nosso município está acima do ideal preconizado pelo Ministério da Saúde, que é de 90%. Então, a gente veio aí no ano 2019 com 90%, que foi uma cobertura ruim para todas as vacinas da rotina, mas em 2020, 2021, até o ano 2023, nós ultrapassamos 100%. A vacina BCG já faz parte da vida dos brasileiros, né? Quase todo mundo tem aquela marquinha no braço, né? Eu tenho, você também tem. Sim, é para termos, todos nós, né? A gente chama até que é a marca do brasileiro, que é aquela marquinha no braço direito, que é uma marca muito parecida até com quem já teve a catapora, né? Fica aquela lesão mais baixa na pele. Então, assim, todos os brasileiros deveriam ter, sim, pelo menos uma dose da vacina BCG no braço direito. Vamos procurar? Certo, Humberto. Muito obrigado pelas informações. Então, a respeito da cobertura vacinal aqui em Três Lagoas, mais informações, você encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. 6 horas e 50 minutos. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Comentava aqui com o Antônio Luiz Ototó, quando foi que a população deixou de acreditar nas vacinas? Ontem acompanhava uma reportagem nacional falando sobre o HPV, a vacina da dengue, e na notícia, né? As pessoas, o baixo índice das pessoas procurando se imunizar. Agora, a do BCG aí, marca do braço, está aqui estampado no braço, inclusive, essa marca, né? E antigamente, ia, tomava e não tinha esse auê todo. Né, Totó? O que aconteceu? É verdade, né? Eu acredito, eu, essa é uma opinião pessoal, de que as fake news é que estragaram muito da opinião verdadeira do sentido de se vacinar. Para que ter 1º de abril, né? Exato. Para que ter 1º de abril, dia da medida, já vivemos em... Nossa. Com muitas, convivemos com muitas fake news, todos, de todo dia tem uma, uma delas é essa da vacina, dizendo que vacina tem chip, vacina vai matar. Esse chip é 5G, só para mim ter, para saber. Deve ser, né? Deve ser, né? Deve ser coisa boa, né? Coisa primeira mesmo. Povo de Três Lagoas. Gente, nanotecnologia, que no caso seria usado por uma vacina ou com um chip desse, ainda está em desenvolvimento. Povo de Três Lagoas, procurem se informar, procurem ter o conhecimento. Tem um... Você que tem esse aparelho aqui, ó. Está vendo esse aparelho aqui? Um celular? Sim. A maioria desses smartphones vem com um aplicativo, muito fácil, um buscador lá. digita lá, no Google. É incrível, Israel, que antes mesmo, é uma coisa mesmo do inimigo mesmo, desacreditaram primeiro aqueles que fazem, que buscam o jornalismo sério e que fazem a notícia realmente, trazem a notícia realmente. E daí, eu tenho que desacreditar disso para acreditar no tiozão do WhatsApp que nunca se informou realmente como é a notícia. É difícil, né? Da pessoa desconfiar do jornalismo, eu até aceito, né? Porque realmente a gente tem algumas mídias que gostam de fantasiar. Tem. Até aí, tudo bem. Você escolhe o canal, você escolhe o programa que você quer ouvir, você... Sim. Buscar a sua verdade. Mas daí, desconfiar de pesquisadores, cientistas, que se dedicam uma vida inteira em busca de um remédio, em busca de uma vacina, aí não dá. E o pior, a pessoa que desconfia, que lança as fake news, vai lá e escreve problema. Aí fica pior, né? Porque a pessoa desacreditar no jornalismo faz parte, você pode... Mas a pessoa desconfiar do cientista com problema, aí fica difícil. Muito. Muito, né? Muito, né? O povo brasileiro, vamos lá. A solução está aí. Às vezes, nós pedimos a Deus uma solução para os nossos problemas. A solução vem através de coisas que estão aqui. Medicina, que é uma coisa guiada por Deus. Ciência, que é uma coisa que é criada por... Guiada por Deus. Então, poxa vida, é quase igual aquela história do pessoa que estava se afogando, Deus manda um bote, Deus manda um navio, um helicóptero, e depois ela morre e fala, o senhor não me ajudou. Como, né? Né? Como, senhor? Mais ou menos isso. Muito bem, deixa eu fazer aqui o meu bom dia especial para os nossos internautas que estão aqui comigo. A Célia Matias, Rosana Magalhães, a Fátima Oliveira, a Sayuri Baez, a Eva Dourado, mandando aqui um bom dia. Muita saúde e paz. A Maria Tavares, a Selma, o Cícero Flamenguista, Noemi Medeiros, Gedalva, a Idete, Silveira, inclusive, está pedindo um alô especial lá para a rua. Coronel Cacildo Arantes, que está precisando de mudanças. A Nelma Santos, a Ari Costa, Roseli Santos e a Luciene Brito, também está participando, mandando um bom dia especial na página do JP News MS no Facebook. Daqui a pouco eu vou lá na Cultura para falar quem está comigo. Ela, a Dona Euclenir Junqueira. Bom dia, pessoal. Uma abençoada semana para você. A Thelma Brum também. Os dias podem ser chuvosos, mas dentro de nós o sol nunca deve parar de brigar. Boa semana. é a mensagem da Thelma. O Vanderlei Duarte também aqui. E a Ricarda Maria. Bom dia, seus lindos. Ricarda, urgente, urgente. Oftalmologia. Oftalmologista, minha amiga. Urgente. Brincadeira, Ricarda. Obrigada. E um beijo para você. E o Marcelo Batista está mandando aqui um bom dia. Comemório o descobrimento do Brasil. A única mentira verdadeira. Que coisa, né, Marcelo? Enfim. Seis horas e cinquenta e cinco minutos e o Totó tem um recado especial para você. Ó, vamos lá. São mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. É a Formline, que conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, sempre com dedicação ao prazo de entrega, design, matéria-prima certificada no mercado. Tudo isso resultando em ambientes fascinantes. Formline, móveis planejados sob medida especialmente para você. Israel. Seis horas e cinquenta e sete minutos ainda hoje no RCN Notícias nós vamos ter uma entrevista aqui ao vivo para falar de comunicação assertiva e lucrativa. É um curso de oratória que acontece no dia oito, nove e dez de abril. Então fique atento que a gente vai trazer aí mais detalhes sobre este curso. Ainda hoje também vamos falar aí de acidente lá na Ranufo Marques Leal. Adivinha o quê? Isso mesmo. Envolvendo motociclista. Esse trânsito de Três Lagoas é complicado. Seis horas e cinquenta e sete minutos. O RCN Notícias vai para o intervalo e volto já. RCN Notícias Apoio Formline Móveis planejados sob medida para você. Estoque materiais de construção. Capitão Orinto Mancini e três mil quinhentos e sessenta e cinco. RCN Notícias São mais de trinta anos fabricando móveis e o que há de mais belo e atual no mercado de planejados. A Formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis. Com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado que resultam em ambientes fascinantes. Formline Móveis Planejados sob medida especialmente para você. Agora em novo endereço Rua Maria Guilhermina Esteves 1337 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente! Quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar. A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você. Agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o Estado. Transmissões ao vivo das sessões e audiências todas as pautas do Parlamento além de conteúdos sobre cultura educação e cidadania. Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio. Siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular. É só mandar um WhatsApp para 3389-6393. Ah, e as portas seguem sempre abertas para você. Estou cada vez mais moderna para você me acompanhar. Eu sou a casa do povo. Pode vir, é só chegar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Estado... Você já conhece o SimCard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCard, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. SimCard. Tudo por você. Fale com a SimCard. Wats. 9-9-8-6-8-6-2-7-8. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp. 9-9-2-7-9-6-4-2-2. Cartão Auxiliadores do Bem. RCN Notícias 7 horas e 1 minuto de volta com RCN Notícias desta segunda-feira, primeiro de abril, mas aqui já adianto que o nosso compromisso é com a verdade. Vamos ao vivo com Alfredo Neto que está nas ruas de Três Lagoas? Não, não, não. Desculpa. Aham. Qual que é a sequência? Nós vamos para a matéria sobre a sobrevivente do ataque de feminicídio. Ah, do feminicídio. Está aqui, rapaz. Olha só essa matéria aqui. Bom, o primeiro caso de feminicídio registrado neste ano em Três Lagoas completou uma semana. Familiares e amigos da vítima ainda buscam por justiça enquanto vivem o luto da perda de Gilvanda de Paula, que era mãe e muito amada por quem convivia com ela. Em entrevista exclusiva, uma das amigas que estava com Gilvanda no momento antes da morte, conta os detalhes como tudo aconteceu. A reportagem de Emerson William. No dia 21 de março, Três Lagoas registrou o primeiro feminicídio do ano de 2024. Gilvanda de Paula e Silva, de 42 anos, foi morta a tiros pelo ex-companheiro Pedro Henrique Amaral, de 26 anos, na frente de um velório de uma vizinha. Os dois eram pais de uma menina de dois anos de idade. A vítima estava acompanhada de duas amigas no momento em que foi atingida por tiros. Uma delas é Maria Isabel Prates Oliveira, ex-vereadora por Três Lagoas, conhecida como Beldo PT, que também foi atingida, mas sobreviveu ao ataque. As duas eram amigas de longa data e se conheceram quando Gilvanda ainda era criança, quando Bel mudou para Três Lagoas em 1983, em uma casa vizinha de Gilvanda. Tivemos uma linda e grande amizade. Uma história de vida. Ela acompanhou, né? Eu passei por muitos problemas, né? Não diria problemas, isso nem me foge a palavra, mas eu perdi uma filha de 18 anos em acidente, ela estava aqui. Eu perdi meu marido num acidente, né? Quatro meses depois da morte da minha filha, ela estava aqui, né? Então, ela acompanhou a minha vida, a minha história. E eu também acompanhei a dela. As duas se viam todos os dias e contavam sempre uma com a ajuda da outra. O café durante as manhãs era indispensável e fazia parte da rotina de Bel e Gilvanda. Ela vinha todo dia de manhã, porque ela trabalhava muito. A Gilvanda era uma pessoa que trabalhava muito. De manhã, ela trabalhava das sete às onze, onze e pouco, lavando, dando banho cachorro, gato, tosando, né? E fazia um almoço correndo e ia trabalhar na farmácia. Ela trabalhava do meio dia às oito na farmácia. Então, ela sempre trabalhou muito, mas ela vinha de manhã tomar um cafezinho comigo, todo dia. Como confidentes uma da outra, Gilvanda contava a Bel sobre o relacionamento que tinha com Pedro. As discussões que os dois tinham entre si começaram a preocupar a amiga. agredia, agredia muito com palavrões, né? Palavrões fortes mesmo com ela. E eu sempre dizia, sai desse relacionamento, né? Eu sempre dizia pra ela, você é uma menina linda, capaz, inteligente, né? Você pode fazer uma faculdade, a farmácia, pode fazer veterinária, né? Que ela trabalhava, né? Dando banho em animais e gostava, ela gostava muito de animais. E eu sempre dava esse, essas orientações, né? Não era nem conselho, era orientações pra falar, sai dessa vida, vai estudar, você vai estar em outro ambiente, né? E pela primeira vez, né? Nessa semana que aconteceu isso, ela tinha falado pra mim, eu vou, eu vou fazer faculdade, eu vou estudar, Bel, eu vou fazer. Bel conta que Gilvanda era destemida e não imaginava que Pedro pudesse ser capaz de atentar contra a vida dela. Mesmo com as ameaças que sofria durante e depois do fim do relacionamento, ela não acreditava que o ex-companheiro pudesse chegar a este ponto. Até que um dia ele chegou. Gilvanda vinha por esta rua seguida de Pedro. Os dois entraram no estacionamento desta sala funerária onde estava ocorrendo o velório da vizinha dela. Gilvanda e Pedro pararam o carro um do lado do outro. Ele já saiu do automóvel atirando contra Gilvanda. Um dos disparos atingiu a perna esquerda de Bel. Deu o tiro, ele saiu correndo. Mesmo assim, com a perna baleada, eu desci do carro, abri a porta para a minha amiga que estava atrás descer. Ela desceu gritando que ela ficou em choque. E eu gritei para alguém do velório vir dirigir o carro da Gilvanda para trazê-la até o hospital. E me perguntaram por que não chamou a Samu? Nem pensei. Nem pensei em Samu. Pensei que eu tinha que levar ela para o hospital. E veio, veio um senhor, uma senhora que entraram no carro, colocaram a Gilvanda no lugar do carona ali e viemos para o hospital. Em um primeiro momento, Bel não sentiu que estava ferida devido ao estado de choque. A bala machucou a perna esquerda que já era um ponto frágil do corpo de Bel que usa uma prótese próximo ao lugar onde foi atingida. A fratura não foi tão profunda, mas ainda assim deixou ela desabilitada sem conseguir ficar em pé por muito tempo e com queimações. Gilvanda chegou ainda com vida ao hospital, mas morreu logo depois. Eu estava deitada, né, numa cama lá no hospital, mas em volta de mim tinha os assistentes sociais, tinha médica, meu filho tinha chegado quando falaram. A minha reação foi o silêncio, chorar, né, impossível conter lágrimas, mesmo aqui falando com você. e fiquei pensando, né, até quando nós mulheres vamos morrer na mão dos homens que querem nos matar todo dia. Todo dia morre uma mulher por conta do feminicídio. filhos. Gilvanda deixou três filhas e muitos amigos. A mais velha Maria Luíza, que é maior de idade, está sendo a responsável pela casa, mas tem recebido o apoio dos amigos e familiares. Ainda em estado de choque, ela preferiu não gravar a entrevista. A brutalidade do assassinato deixou muitas pessoas comovidas, e isso tem sido notado por quem tinha ela por perto. A reportagem foi gravada no dia em que completava uma semana da morte de Gilvanda, uma data que vai ficar marcada para sempre na memória de Bel. Eu disse para mim mesmo na hora que levantei, faz uma semana que você não está aqui. A dor continua mesmo? Continua. A dor continua. Essa dor, essa dor, né, não vai passar tão fácil. Você vê uma pessoa pegar um revólver, atirar na outra, queimar outro. uma pessoa inocente, que não fez mal para ninguém, nem para ele, né? Essa rua não vai ser mais a mesma, né, sem a Gilvanda, com certeza. Pedro Henrique foi preso no mesmo dia do feminicídio e confessou o ocorrido. Na delegacia, ele contou que premeditou o crime e declarou estar arrependido. Era um minuto de bobeira devido à remoção da cachaça. acabei matando a mãe da minha filha. Ficou arrependido. Ela nunca vai me perdoando. Eu segui ela, né? A gente fez uma desavença ali. Depois do acontecido, eu fiquei apavorado, saí ali pela boiadeira, joguei ela ali. de acordo com amigos e familiares, Pedro tinha ciúmes e as brigas entre o casal se tornaram constantes. A polícia ainda deve concluir o inquérito e indiciar o suspeito. Enquanto isso, Bel espera que a justiça seja feita para a amiga, ela e outras vítimas deste mesmo crime. Justiça, né? Tem que ser uma justiça que... onde ele fique tempo suficiente para reconhecer esse crime. O Brasil tem vivido uma onda recorde de feminicídios. Só no ano passado, 1.378 mulheres morreram vítimas deste crime, o maior número já registrado desde que esta prática foi inserida no Código Penal. Em muitos casos, como o de Gilvanda, os parceiros ou ex-companheiros são os principais responsáveis. Mulheres que se encontram em situação de risco ou violência podem procurar a Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas para a própria proteção ou podem ligar no Cento e Oitenta e fazer a denúncia. Lamentável, né? Lamentável. Sete horas e onze minutos, vamos direto com Alfredo Neto que tem informações de um homicídio agora pela manhã. Alfredo, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Estou no Cinturão Verde próximo à... onde uma pessoa foi localizada, caída em uma dessas estradas vicinais com várias lesões, inclusive aí perda de massa encefálica. Provavelmente, essa pessoa foi morta a pauladas. Ao chegar no local, foi confirmado o óbito e agora está andando a polícia. A identificação dessa vítima e assim poder descobrir o que aconteceu. O que aconteceu? É uma briga. Uma briga que tinha ocorrido, senão a senhora é bastante ruim aqui. Mas a gente vai tentando manter a informação. Nesse momento, a Força Tática está isolando o local para preservar aí as características desse crime para que a polícia se facilitar o máximo possível de informações. vamos evitar de mostrar o corpo porque está bastante feio. A situação está bastante crítica ali. O corpo estava com bastante lesões e estava caído no meio dessa via e havia muitas marcas pegadas lá se a pessoa tivesse se arrastado o que indica que possa ter uma briga. Essa pessoa se mora a pauladas. Ela tem várias hematomas e está uma parte dos testes bastante elevadas que mostra que sofreu e morreria e temos também uma situação uma imagem bastante forte da cabeça dessa vítima que foi morta a pauladas que teve perda de massa se afastar. Então assim, é uma cena bastante pesada bastante feia e ajustada a guarda da polícia civil para poder fazer o levantamento. Como assim a polícia não foi feito trabalho de mexer no corpo para preservar para a polícia civil que vai fazer junto com a perícia e a identificação dessa vítima. Não temos ainda a idade e a identificação e nenhuma testemunha. A única coisa é que a polícia foi chamada um solicitante achou seu corpo nessa estrada vicinal ligou para a polícia militar que veio e o SAMU também acionado vítima confirmada como óbito e o local isolado para o trabalho da polícia científica e polícia civil assim que eles atenderem o chamado da polícia militar. Valeu. Certo Alfredo obrigado pelas informações daqui a pouco você volta trazendo mais detalhes deste caso de homicídio que a gente vai aguardar inclusive as investigações da polícia nesta manhã neste exato momento 7 horas e 14 minutos lá no cinturão verde foi encontrado o corpo dessa vítima com vários sinais de agressões inclusive com massa cefálica expostas para você ver o tamanho da crueldade a dimensão desse caso de homicídio a gente não sabe ainda se foi homicídio latrocínio a gente aguarda a investigação da polícia civil a polícia militar está no local aguardando inclusive que a polícia científica chegue no local a área foi isolada e conforme o Alfredo pôde nos repassar ali ao vivo está sendo isolado e evitou-se mostrar inclusive o corpo pela crueldade e imagens muito fortes 7 horas e 15 minutos Antônio Luiz um recado especial você já imaginou ter aí a casa dos seus sonhos pois é na estoque materiais de construção o seu sonho pode se tornar realidade com um estoque completo aí de materiais de construção e acabamento a estoque materiais de construção tem tudo o que você precisa para transformar a sua casa em um verdadeiro lar e você não pode perder aí a chance de ganhar também a casa dos sonhos em outubro o grupo RCN e juntamente com a estoque materiais de construção estarão sorteando uma casa incrível para você e para a sua família é só comprar na estoque materiais de construção preencher o cupom virtual e concorrer a casa dos sonhos visite a estoque e saiba como participar a casa dos sonhos pode ser sua estoque materiais de construção onde seus projetos se tornam realidade estoque materiais de construção fica na capitão linto mancini 3565 pertinho do cristo israel muito bem 7 horas e 16 minutos no próximo bloco vou ser meu convidado para nos acompanharmos numa entrevista para falar sobre oratória assertiva e lucrativa viu Totó opa importante para nós comunicadores então saia daí que eu vou conversar já já com o doutor Assis apoio formline móveis planejados sob medida para você estoque materiais de construção capitão linto mancini 3565 rcn notícias ei qual é o seu maior sonho eu quero um cantinho para chamar de meu não quero mais me preocupar com o aluguel eu quero a chave da minha felicidade eu não quero perder essa oportunidade imagine você tendo a sua casa própria agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu estoque materiais de construção e tintas Velotex apresentam casa dos sonhos a casa dos meus sonhos compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos atenção para as empresas participantes casa das cores rede de postos sete mares instituto visão solidária casas aleia morena mulher cicobi metalcred leituga saúde casa dos sonhos grupo quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? quais os principais debates? basta sintonizar a Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o Estado transmissões ao vivo das sessões e audiências todas as pautas do Parlamento além de conteúdos sobre cultura educação e cidadania sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular é só mandar um WhatsApp para 3389 6393 ah e as portas seguem sempre abertas para você estou cada vez mais moderna para você me acompanhar eu sou a casa do povo pode vir é só chegar Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul o Estado Venha conhecer o Cicobi Metal Cred a cooperativa que apoia seu negócio fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi o Cicobi Metal Cred fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades chegamos em três lagoas em 2017 e não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados venha nos conhecer na rua Doutor Munir Tomé 764 e faça mais que uma escolha financeira você já conhece o SimCard o cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local com o SimCard os usuários tem diversos benefícios sem taxas sem mensalidades ou anuidades até 45 dias para pagar compras parceladas sem juros e aceito em vários segmentos do comércio tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal gerando economia agilidade e segurança SimCard tudo por você fale com a SimCard Watts 998-68-6278 Cartão Auxiliadores do Bem o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem RCN Notícias 7 horas e 20 minutos eu estou recebendo aqui em nossos estúdios o doutor Assis com um longo currículo de conhecimento formado em direito teologia pedagogia orientação educacional e profissional também neurolinguística doutorando em psicologia social e outros cursos primeiramente bom dia doutor Assis obrigado eu te agradeço está aqui batendo um papo com a gente para falar aí desse curso de oratória funcional e lucrativa dia 8, 9 e 10 agora de abril exatamente aqui na Associação Comercial muito bem a mensagem mudou a forma de conversarmos mudou mas ela a essência dela ainda continua de nós mesmos né a persuasão é isso? a nossa a nossa maneira de se comunicar não mudou porque ainda não conseguiram fazer a comunicação telepática eu costumo dizer o que o que está na sua cabeça está só na sua cabeça você vai ter que traduzir isso por palavras né e eu sempre digo graças a Deus ninguém sabe o que está na nossa cabeça né porque eu duvido que teria alguém vivo se a gente pudesse ler os pensamentos uns dos outros verdade então nessa comunicação o que existe hoje né que a gente poderia dizer novidade na realidade com o aumento das dos meios de comunicação e a internet popularizou todo e qualquer tipo de comunicação faz com que a gente tenha o que? uma necessidade de que o outro interprete o que a gente fala do jeito que a gente gostaria antigamente era assim né o aluno vai pra aula e ele é obrigado a entender o que o professor fala hoje isso mudou né o professor precisa saber se o aluno entendeu e interpretou do jeito que ele gostaria é o exemplo bem bem simplesinho que eu dou é o seguinte né a mulher quer jantar fora e aí ela diz assim poxa você é um cavalo nunca me convida pra jantar fora né eu falo assim vai jantar fora não vai né então quer dizer mas se a mulher chega né já com aquele charme todo né na época da conquista então fica muito mais simples né ô meu amor né a gente tá fazendo aniversário do primeiro beijo né pode ser qualquer outra coisa então ela chega e fala e ela vai conquistar porque ela transmitiu de um jeito que o outro interpretou como ela queria olha só bom além desses cursos né o doutor Assis também é autor desses dois livros né o poder criador da mensagem e também é o manual do perfil funcional do ser humano esse aqui é muito bacana hein ele é muito top né o senhor falou uma coisa sobre saber interpretar nós aqui do jornalismo todos os dias temos que ter esse trabalho de conseguir levar a nossa mensagem a informação para o nosso telespectador e para que não haja nenhuma barreira é difícil esse livro né o perfil funcional do ser humano ele veio da prática né dentro da neurolinguística se fala sobre linguagem visual auditiva sinestésica o rádio a tv trabalha muito né esses dois lados visual e auditivo e o que que se descobriu que pessoas tem necessidades diferentes isso não é difícil de identificar por exemplo existe um perfil que a gente chama o perfil organizado o que que é o perfil organizado aquela pessoa que ela é metódica naturalmente organizada e planejada antigamente se pensava o que que isso era capricho hoje se sabe que é um perfil que a pessoa funciona daquele jeito então se ela convive com alguém que não é não tem a mesma organização ela acha que o outro é relaxado tá e são pessoas que prezam muito pela honra pelo reconhecimento né aquela história né você está num projeto fizeram assim um trabalho muito bem feito aí o organizador né que não tem o perfil organizado ele diz bem assim não gostaria de cometer nenhuma injustiça então não vou mencionar nenhum nome pronto pra esse perfil organizado já cometeu uma injustiça porque ele se dedicou né existe aquelas pessoas do né existe aquela pessoa por exemplo que gosta de abraço gosta de toque né vai falar com você fica pegando em você e tal o pessoal diz nossa a pessoa é carente né não ela precisa do toque né ela precisa é isso por exemplo acontece muito em comércio né as pessoas vão ser atendidas então tem aquele cliente que ele gosta de ser honrado né reverenciado tem o cliente que ele às vezes gosta de pegar a mercadoria ele tem que pôr a mão na mercadoria ele tem que sentir a mercadoria só depois que ele vai perguntar o preço né então isso influencia muito nas relações quando a gente pensa que se eu identifico o perfil do outro fica mais fácil a comunicação o curso oratória funcional e a comunicação lucrativa ele é dedicado pra qual especialidade pra qual profissional tem que fazer esse curso qualquer pessoa que sinta necessidade de falar em público e de se comunicar com outras pessoas tem gente que trabalha muito isolado ele não precisa se comunicar com ninguém mas por exemplo um empresário que gostaria que o seu vendedor vendesse melhor se comunicasse melhor é interessante ele investir neste funcionário pra que ele faça o curso um acadêmico vai apresentar uma monografia às vezes fica nervoso né não sabe direito como preparar aquela apresentação nesse caso a oratória porque a gente chama oratória funcional porque é a oratória do dia a dia o empresário o autônomo o MEI né como se diz hoje ele precisa se comunicar com o cliente e às vezes ele fica meio perdido nisso então o curso de oratória funcional né vai entrar aí e por que comunicação lucrativa o nosso símbolo de troca é dinheiro né houve um tempo que as pessoas trocavam mercadoria hoje né nós temos a mercadoria de troca nossa é dinheiro e por que lucrativa você naturalmente é uma pessoa muito bem informada na especialista na área de comunicação você sabe que o que mais prejudica a venda não é preço nem qualidade é atendimento né então tem lugares onde você vai que você quase tem que fazer um esforço pra comprar porque o atendente o vendedor a pessoa que está ali ele simplesmente ignora você né eu moro em Campo Grande já há mais de 20 anos e eu brinco né que alguns lugares lá eu provo que eu sou o bom comprador porque eu convenço o vendedor a me vender então a oratória chamada comunicação também lucrativa tem esse trato né porque se eu sou bem atendido é óbvio né que eu vou ter um prazer em estar naquele ambiente né eu cheguei aqui na rádio eu recebi quase 50 bons dias né foi maravilhoso né essa recepção então às vezes você entra e sai de uma loja ninguém fala com você então quem é que precisa do curso de oratória qualquer pessoa que precise se comunicar com outras aonde ele vai ter essa necessidade de ajudar o outro a interpretar o que ele gostaria e isso é a mais pura da verdade né nós eu particularmente frequento muito o comércio do município e a gente nota que as pessoas querem trabalhar mas não se preparam para atuar e a venda eu costumo dizer tem muitos produtos que falam assim ah tira pedido não é o contrário não é tira pedido é você saber vender e o vendedor precisa ter esse termômetro né ele não pode ser frio demais mas nem muito pegajoso demais caloroso fazer um atendimento suave tranquilo por isso que o comércio sempre fala precisamos de mão de obra qualificada uma pessoa que é fechada não pode atuar no comércio né aquela pessoa tímida que tem medo de conversar aquela pessoa dada demais também acaba atrapalhando pode se dizer assim sim por isso que esse curso vem te dar um termômetro a gente vai trabalhar não somente as técnicas da comunicação dicção né eu percebo quando você fala você capricha na dicção né porque as pessoas do outro lado precisam compreender as palavras então a gente vai trabalhar isso vamos trabalhar a apresentação pessoal como a pessoa se apresentar a postura né é interessante que tem uma estatística que diz o seguinte que palavras tom de voz e postura os três juntos criam impacto na comunicação então normalmente a gente pergunta no curso qual o impacto das palavras do tom de voz e da postura normalmente as pessoas dão mais valor para as palavras e na realidade o tom de voz e a postura é que compreende setenta por cento do impacto e as palavras é muito pouco né e é fácil entender né aquela história da mulher que chega para o marido e fala assim meu amor você gostou do almoço e o sujeito fala eu não estou comendo então o jeito que eu falo o jeito que eu me expresso né então isso é muito importante e há pessoas como você mesmo disse que tem aquela necessidade do toque pessoal né de né tocar a pessoa e tem aquela pessoa que desde criancinha não sei se você conhece alguma criança assim e você beija e ela limpa o rosto né porque ela não gosta de toque mas isso não é enjoo isso não é nada estranho é simplesmente o perfil da pessoa uma vez identificado facilita demais a comunicação muito bem doutor Assis Silva né formada em direito teólogo tem aí um conhecimento grande na neurolinguística doutorando de psicologia social entende muito de seres humanos inclusive durante a entrevista eu vejo no seu olhar inclusive o comportamento deste jornalista aqui que está olhando já está até analisando já como o Israel está procedendo aí a essa conversa e é muito bacana porque hoje em dia a gente precisa realmente nos comunicar ainda mais porque a gente acaba inclusive hoje de 1º de abril falávamos no início do jornal como que as pessoas têm se deixado levar pela fake news e não buscado né a notícia verdadeira ou seja você vê a realidade das pessoas que precisam realmente buscar aí este conhecimento inclusive doutor Assis esse curso eu gostaria de orientar para os nossos amigos profissionais médicos advogados qualquer profissional engenheiro engenheiro que vai entrar em contato com o cliente o que acontece muito quando nós vamos em busca da informação temos que fazer uma reportagem e no meio da reportagem precisa de uma uma palavra né de um profissional chegamos nesse profissional de um conhecimento vasto mas aí ele trava não consegue se comunicar todo aquele conhecimento que ele tem ele não consegue transmitir ou seja esse curso também é para ele sim o profissional liberal eu me lembro de um de um dentista né que até me pediu uma pesquisa certa vez e eu fiz um atendimento personalizado para ele eu faço muito esse trabalho de desenvolvimento pessoal e profissional individualizado e ele estava pesquisando duas cidades próximas para ele atender fora porque ele não estava fechando os orçamentos né aconteceu isso com dois dentistas e aí eu fiz o trabalho de ele receber o paciente o cliente ele pensava que o problema era o orçamento não era depois de um trabalho de três meses de trinta por cento vinte por cento dos orçamentos ele passou a fechar noventa por cento dos orçamentos e teve que contratar um dentista auxiliar para dar conta a comunicação é isso que você falou a pessoa ela não consegue às vezes transmitir aquela segurança para o paciente e isso envolve engenheiro advogado qualquer pessoa tudo é baseado na confiança e se eu não me comunico bem eu perco esse time e a pessoa vai embora e fala assim poxa por que eu perdi aquele paciente foi o dinheiro não foi foi a comunicação novamente não é o preço e sim a forma de atender onde eu encontro o doutor Assis nas plataformas digitais para aprender mais e onde eu faço a inscrição para participar desse curso que acontece nos dias 8, 9 e 10 de abril aqui em Três Lagos tá gente nós temos eu tenho o meu posso passar o meu contato deve 679-8182-1511 981-821-1511 no meu facebook Assis Vida a pessoa pode também acessar o facebook e lá ele vai ter o link para ele se inscrever e também na na associação comercial né nós estamos passando um mailing para os empresários para as pessoas que fazem parte da associação comercial para que eles tenham essa condição então vou repetir né o meu contato pessoal 981-821-1511 e também no facebook Assis Vida tanto no facebook quanto também no instagram muito bem 7 horas e 35 minutos eu conversei aqui com o doutor Assis ele que vai ministrar a esse curso né oratória funcional e a comunicação lucrativas novamente dia 8, 9 e 10 de abril na associação comercial industrial de Três Lagos doutor Assis muito obrigado por ter aceito o nosso convite ter trazido um pouco aí desse conhecimento deste mar de conhecimento né apenas colocamos os pés nas águas hoje na verdade o conhecimento ele hoje ele é repartido né ele é compartilhado tanto a gente transmite quanto a gente aprende né eu não tinha assim um contato mais íntimo com a cidade Três Lagos fiquei encantado né ontem inclusive fiquei ali na frente da lagoa né observando ali o tempo tava até fresquinho é uma cidade muito gostosa né muito boa parece que de se viver aqui né então eu é que agradeço a oportunidade né e todo toda a equipe né aqui da da empresa né RCN que que nos acolheu tão bondosamente e fica aí os nossos contatos né pra que a gente possa ter ali uma boa participação e as pessoas possam sair dali com uma oratória melhor e com uma comunicação que dá lucro eu falo assim se a comunicação não der lucro ela vai dar prejuízo verdade tá certo 7 horas e 36 minutos eu conversei aqui com o doutor Assis ele que vai ministrar então esse curso de oratória funcional e comunicação lucrativa vou pra mais um intervalo e volto já são mais de 30 anos fabricando móveis e o que há de mais belo e atual no mercado de planejados a Forme Line conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado que resultam em ambientes fascinantes Forme Line Móveis Planejados sob medida especialmente para você agora em novo endereço rua Maria Guilhermina Esteves 1337 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Ei Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Casa dos Sonhos Grupo R100 Quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você Agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aperto e gratuito para todo o Estado Transmissões ao vivo das sessões e audiências Todas as pautas do Parlamento Além de conteúdos sobre cultura educação e cidadania Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio Siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular É só mandar um WhatsApp para 3389-6393 Ah, e as portas seguem sempre abertas pra você Tô cada vez mais moderna pra você me acompanhar Eu sou a casa do povo Pode vir, é só chegar Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Venha conhecer o Cicobi Metal Cred A cooperativa que apoia seu negócio Fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi O Cicobi Metal Cred fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades Chegamos em três lagoas em 2017 e não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados Venha nos conhecer na rua Doutor Munir Tomé 764 e faça mais que uma escolha financeira 7 horas 41 minutos segunda-feira primeiro de abril e hoje é celebrado o dia da mentira também conhecido como dia das mentiras mas uma mentirinha pode se tornar um problema de saúde confira na reportagem O porquê o primeiro de abril é lembrado como o dia da mentira é incerto e há várias teorias mas uma das explicações mais populares vem da França no século XVI relacionada à adoção do calendário gregoriano isso porque naquela época o ano novo era celebrado no fim de março até abril marcando o fim do inverno e o início da primavera no continente diz a lenda que aqueles que se esqueceram da mudança ou se recusaram a aceitá-la continuaram a celebrar o ano novo no final do mês de março e ao início de abril foram ridicularizados e apelidados de tolos de abril o que deu origem ao dia da mentira nas ruas de Três Lagoas as pessoas detestam a mentira mas sempre tem aquela mentirinha que precisa ser contada não é mesmo Thaís? não devia existir um dia ainda mais para mentira é uma coisa que não devia ser comemorado você alguma vez deu uma mentirinha? isso aí todo mundo quem nunca a mentira é a distorção da realidade e pode ser dita diariamente como explica a psicóloga Geisiane Miyashiro a mentira ela é na verdade uma distorção da realidade uma ilusão dos fatos então na maioria das vezes as mentiras sociais é para fugir de uma situação desconfortável por exemplo essa roupa ficou boa para não falar não, não gostei não ficou boa acaba falando o que não gostaria o que não é a realidade no caso das redes sociais as pessoas querem fugir da sua vida vazia sem sentido monótona da rotina e acabam contando mentiras nas redes sociais nas plataformas Instagram Facebook entre outras como se fosse uma fuga da sua vida da sua realidade então é uma mentira social uma mentira virtual para ter uma vida mais atrativa engana-se aquele que diz que a mentira dita mil vezes se torna verdade uma mentirinha boba pode se transformar num problema sério e de saúde nesta data é comum as pessoas pregarem peças ou fazerem brincadeiras umas com as outras contando mentiras ou espalhando notícias falsas mas o que é brincadeira para uns é problema de saúde para outros principalmente pessoas que vivem mentindo a mentira social a gente acaba se acostumando por ser muito comum que não deveria ela se torna doentia ela se torna preocupante quando a pessoa o indivíduo começa a vivenciar essa mentira de fato né exige até um nome para esse transtorno psicológico que é mitomania a pessoa ela conta tantas mentiras que ela acaba acreditando que ela realmente vive aquela vida então aquele indivíduo que conta uma mentira sobre o seu relacionamento sobre o seu trabalho fala que está tudo perfeito e não está ela acaba acreditando naquela ilusão e é onde entra o choque de realidade com o real e o imaginário dela e cuidado com a mentira além de perna curta este ato é viciante e pode se tornar um problema mais sério por isso é importante desde cedo aprender sempre dizer a verdade não é mesmo Sofia? veja eu acho que é muito feio mentir é muito feio porque as vezes a mentira quando você mente ela pode vir atrás de você e daí você pode perder muita coisa com a mentira e se você mente muito você pode ficar com o nome de mentirosa ninguém mais vai acreditar em você ninguém vai mais acreditar em você costuma mentir seu Totó não não é um aquela mentirinha vou me atrasar não estou apressado estou chegando estou chegando é seu Antônio Luiz cuidado com as mentirinhas estou quase aí estou quase aí vou lá fazer entrevista nas ruas fazer a enquete um minuto sua atenção não estou apressado apressado para quem me fala eita vamos lá então 7 horas e 45 minutos olha só gente com mais uma ferramenta digital o Detran MS simplifica aí né a forma do cidadão que ter veículo removido para identificar o pátio credenciado para onde ele foi recolhido e iniciar os procedimentos de resgate o cidadão pode consultar todo o trâmite da forma online basta acessar aí meu Detran MS né o aplicativo e é necessário estar logado e disponibilizar as informações do veículo após o preenchimento dos dados o sistema indicará a localização do bem e os débitos que devem ser pago no pátio o proprietário contará aí com um guichê de atendimento que pode ter acesso todas as informações pertinentes ao veículo o cidadão poderá regularizar os débitos do veículo para a liberação se for da vontade desse proprietário ou optar por parcelar em até 12 vezes no cartão desde fevereiro a liberação de veículos recolhidos durante operações de fiscalização é feita diretamente nos pátios credenciados do Detran na capital em dois meses de operação dois pátios contabilizaram aproximadamente 300 liberações aí entre elas a regularização de mais de 100 veículos antes da ferramenta digital o proprietário precisava ir até a sede do Detran para buscar informações sobre o veículo e levantar os débitos existentes o próximo passo era ir até o pátio fazer os ajustes necessários agora basta acessar o aplicativo tá certo? muito bem vamos falar agora de um da notícia do setor ambiental veja só quem costuma pescar ou até mesmo se banhar nos rios Paraná e Sucuriu aqui em Três Lagos pode ter observado um alto número de arraias presentes na água isso é um fator ambiental que tem ocorrido ao longo dos anos que pode trazer consequências a reportagem do Emerson William o Alfredo é pescador nato do rio Paraná há duas décadas ele tem observado um grande volume de arraias que está se reproduzindo por lá e também nos rios próximos muita gente que mergulha aí a gente vê muitas arraias não é uma duas assim não você vê várias 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 arraias mesmo eu armo rede na rede pega muitas arraias muito muito de todo tamanho não é só de um tamanho só não muita pequena grande pega arraia até de 30 40 quilos os turistas que vão pescar de vara geralmente está pescando com isca de caranguejo isca de caramujo está lá para oitado geralmente a vara descendo geralmente pesca um piaçu uma pia para geralmente vai lá é uma arraia uma arraia que não aguenta nem segurar já pega e estoura a linha e vai embora atrapalha atrapalha muito nossa senhora essa noite mesmo eu armei rede eu peguei umas 5 6 arraias além do pescador acreditar que elas têm prejudicado a pesca as arraias também já atacaram tanto ele quanto outras pessoas na região é uma dor infinita 24 horas entendeu a gente toma injeção mas não resolve não entendeu agora não sei se é a época que eu também já tenho uns 6 7 anos atrás a ferrada de arraia eu fui ter recurso lá na Ilha Solteira no hospital de Ilha Solteira com o doutor Garcia lá entendeu aí mas foi uma semana de pelejo que tem muito lugar que o cara não trata direito que chega apodrece o lugar onde a arraia ferrou entendeu aí mas lá eu tive recurso depois de uma semana foi deu pra sarar o professor de biologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Fernando Carvalho que pesquisa a biodiversidade dos rios de água doce aponta que há dois tipos destes animais que tem se proliferado nos rios da região ao longo dos anos os primeiros registros dessa dessa espécie né na verdade são duas espécies de raias que subiram do baixo rio Paraná para o alto rio Paraná elas datam aí próximo de 2005 em diante né talvez um pouquinho antes então é uma é um registro ainda recente né são são 20 anos em torno disso que essa essas espécies estão ocorrendo aqui é uma espécie invasora como toda espécie invasora ela ela tem uma abundância muito grande no ambiente então isso além de ser um problema biológico né de desestruturação do ecossistema também é um problema de saúde pública segundo a Secretaria Municipal de Saúde entre os anos de 2023 e 2024 quatro pessoas buscaram serviço de atendimento médico aqui em Três Lagoas após ataques de arraias o professor também explica que as ações humanas causaram desequilíbrio natural que atraíram as arraias para um ambiente do qual elas não pertenciam depois da construção do da usina hidrelétrica de Itaipu né o reservatório de Itaipu inundou o divisor natural dos peixes da bacia do baixo Paraná para o alto Paraná né esse divisor era as sete quedas né as antigas sete quedas que ficavam no rio Paraná entre Guaíra Paraná e Mundo Novo e Mato Grosso do Sul uma vez que os peixes não tem mais esse divisor é é natural então eles passaram a ocupar toda essa porção do rio Paraná as raias e mais cerca de de 30 espécies de peixes que não evoluíram nessa porção do rio na bacia do alto rio Paraná agora estão ocupando o rio né então isso causa também todo um desequilíbrio dessas espécies que não evoluíram nesse lugar ao longo dos anos esta espécie tem cada vez mais se adaptado na região e adentrado outras bacias como a do rio Tietê no estado de São Paulo o professor Marcos Neto do Departamento de Biologia da Universidade do Estado de São Paulo a Unesp tem um grupo de estudo voltado para a manifestação de arraias no alto do rio Paraná e como elas estão proliferando no interior paulista ele faz um parâmetro entre a rápida reprodução e como isso pode desequilibrar o ecossistema dos rios tem alta capacidade reprodutiva e também alta eficiência da prole conseguir se manter no ambiente isso traz mudanças da interação dos indivíduos dos agentes ecológicos inclusive do próprio homem que é um ser biológico que faz parte daquele ambiente então a falta de predadores o consumo por detritos por alimentos por recursos que outros peixes inclusive se utilizavam como os bagres os animais os peixes de fundo então existe uma competição entre esses indivíduos pelos mesmos recursos e isso sim pode causar um desequilíbrio do ponto de vista dos animais dos peixes nativos dos peixes que já eram daqui inclusive de outros animais também o pesquisador acredita que a melhor maneira dos órgãos públicos tratarem sobre este tema é investir na informação sobre as arraias e incluir as espécies na cadeia alimentar de quem vive próximo aos rios se aproximar das universidades para desenvolvimento de ações que pudessem conhecer melhor os hábitos das arraias como que elas estão se desenvolvendo melhor aqui no nosso ambiente e ao mesmo tempo criar projetos de educação ambiental tanto do ponto de vista dos cuidados mas também da divulgação de por exemplo uma culinária diferente para que o homem possa inclusive entender esse recurso como um alimento importante da cadeia biológica onde ele está inserido as arraias contém veneno nos ferrões que podem causar ferimentos ao ser humano porém elas só atacam quando se sentem ameaçadas por algum predador caso se aproxime do espaço onde estão por isso é necessário alguns cuidados para evitar ferimentos como orienta o professor Marcos quando você for entrar na água é importante provocar movimento no solo batendo os pés se mexendo porque em alguns casos nem todos mas na grande maioria dos casos se existem animais próximos eles vão se afastar então você informando que está chegando por ali pode ser então um recurso que reduz o impacto de uma ferroada outra coisa é não pular da embarcação direto na água sempre olhar onde você está se você vai acessar o rio pela embarcação tomar muito cuidado antes de tocar o fundo esse é um outro cuidado muito importante e em caso de alguma lesão por ferroada encaminhamento mais rápido possível para o atendimento lembrando que a dica de colocar água quente no local da lesão pode reduzir um pouco a dor por desnaturar o veneno gente fica aí o alerta e o cuidado para as pessoas que frequentam os rios Paraná e Sucuriú a fim de evitar acidentes com esses animais tá certo 7 horas e 55 minutos ó o governo decidiu prorrogar por mais 50 dias o programa desenrola Brasil de renegociação de dívidas para quem está inadimplente o prazo terminaria dia 31 de março e agora vai até o dia 20 de maio acompanha a reportagem do Sidney Cardoso pela segunda vez o governo vai prorrogar o programa desenrola Brasil programa de renegociação de dívidas de pessoas físicas inadimplentes a prorrogação vale apenas para a faixa 1 do desenrola destinada a pessoas com renda de até 2 salários mínimos ou inscritas no Cade Único e com dívidas de até 20 mil reais para fazer a negociação basta acessar o site desenrola.gov.br ou o portal da Serasa Limpa Nome que também direciona o usuário para a plataforma do programa para acesso ao desenrola diretamente pela plataforma desenrola.gov.br é necessário ter uma conta gov.br no entanto a conta não é necessária pelos canais parceiros os débitos do desenrola podem ser negociados também nas agências dos correios os descontos na plataforma do desenrola são de 83% em média e em alguns casos chegam a ultrapassar 96% os pagamentos podem ser à vista ou parcelados sem entrada e com até 60 meses para pagar mais de 700 empresas participam do mutirão entre bancos financeiras comércio varejista operadoras de telefonia concessionárias de água e de energia muito bem então você pode procurar qualquer agência do banco a sua na verdade procurar lá o gerente algum atendente para fazer suas negociações de suas pendências tá certo? 7h57 deixa eu mandar um abraço aqui para Margarete Lopes para o Francisco Bandeira o Rodrigo José Ferreira Luiz Henrique Carvalho a Célia Matias e a Cleo Mariano que esteve conosco acompanhando o RCN Notícias desta segunda-feira pelo Facebook do JP News tá? Obrigado pela companhia de vocês também acompanhando a gente pelo Facebook da Cultura muito obrigado pela sua audiência obrigado pela companhia neste início da semana até sexta-feira sempre aí às 6h30 da manhã tem o RCN Notícias até às 8h da manhã Totó Oi não temos tempos para mais nada isto a não ser agradecer obrigado uma ótima semana a todos e a gente se vê amanhã combinado? isto amanhã estamos aqui 6h30 da manhã fechou então tchau gente Apoio Formline Móveis planejados sob medida para você Estoque materiais de construção Capitão Orinto Mancini 3565 RCN Notícias Amém